Oi, gente, tudo bem? Bom, estamos aqui para gravar mais um vídeo para vocês e a gente vai tocar um pouco atrasados, despacito, numa versão toda nossa. E a gente espera que vocês gostem. Se inscreva no canal, dê aquele polegar para cima, que a gente gosta de polegar para cima. Vamos lá, vamos curtir? Se inscreva no canal, dê aquele polegar para cima. Que eu vou. Tu, eres o imã e eu sou o metal. Me vou aproximando e vou armando o plano. Só com pensarlo se acelera o pulso. Oh, já, já me estás gostando mais do normal. Todos meus sentidos vão pedindo mais. Isto tem que tomarlo sem nenhum apuro. Despacito, quero respirar teu cuello despacito. Deixa que te diga coisas ao oído, para que te acuerdes se não estás comigo. Despacito, quero desnudarte a besos despacito. Firmar as paredes de teu laberinto. E fazer de teu corpo todo um manuscrito. Quero ver bailar teu pelo, quero ser teu ritmo. Que lhe ensenies a mi boca, tus lugares favoritos. Déjame sobrepasar tus zonas de peligro, até provocar tus gritos. E que olvides tu pedido despacito. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Tu, eres o imã e eu sou o metal. Me vou acercando e vou armando o plan. Solo con pensarlo se acelera o pulso. Oh, 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 oh. Ya, ya me estás gustando máis de lo normal. Todos mis sentidos van pidiendo máis. Isto tem que tomarlo sem nenhum apuro. Despacito, quero respirar teu cuelho despacito. Deja que te diga cosas ao oído. Para que te acuerdes se não estás comigo. Despacito, quero desnudarte a besos despacito. Firme nas paredes de teu laberinto. E fazer de teu corpo todo um manuscrito. Quero ver bailar teu pelo. Quero ser teu ritmo. Que le enseñes a mi boca Tus lugares favoritos. Déjame sobrepasar tus zonas de peligro. Hasta provocar tus gritos. E que olvides teu apellido. Despacito. Despacito. Déjame sobrepasar tus zonas de peligro. Hasta provocar tus gritos. E que olvides tu apellido. Despacito. Despacito. Tchau, tchau.